E essa aqui é especialmente pra toda a galera de lábria do Coronel Rao Naquele pique vem com o MC Sabá que é a gente que fala A DJ Zequinha Oliveira, manda aqui pra elas ó Tem que o Coronel comigo, hoje é dia de bailão Vem na picariazinha, jogando o bundão no chão É carra, ponta, safada, vem na picariazinha E o Zeguinha tá lançando, essa é a cena E Bairu E o Zeguinha tá lançando, essa é a cena E o Zeguinha tá lançando, essa é a cena E o Zeguinha tá lançando, essa é a cena E essa aqui é especialmente pra toda a galera de lábria do Coronel Hall Naquele pique, vem com o MC Sabá, que é a gente que fala A DJ Zequinha Oliveira, manda assim pra elas, ó Vem com o Coronel que eu pego, hoje é dia de bailão Vem na pitariazinha, jogando o bundão no chão Vai com a rabona, safada, vem na pitariazinha E o Zequinha tá lançado nessa sexta na E bailão E a terceira jornada E a terceira jornada E a terceira jornada Música Transcrição e Legendas Pedro Negri